Saudações, fazemos parte do programa de ensino tutorial PET, ligado ao curso de economia da Universidade Federal de Campina Grande, realizando uma de nossas atividades, Economia e Sua Vida. É uma atividade de extensão que visa repassar vários conhecimentos da economia que estejam ligados ao cotidiano das pessoas, para que elas possam analisar pelos olhos econômicos a sociedade em sua volta. O tema em questão, mobilidade urbana. Para iniciar o tema, vamos fazer uma contextualização histórica. A história do transporte, o transporte de pessoas, produtos e objetos, são uma necessidade encontrada desde os primeiros seres humanos, que viviam em constante deslocamento pelo tipo de vida nômade, e portanto precisavam levar consigo seus pertences. Essa necessidade fez com que, com o passar do tempo, os seres humanos se preocupassem cada vez mais com os meios de transportes, e a importância que os mesmos possuíam para eles. Procurando então realizar melhorias, foram possíveis principalmente devido a transformações que ocorreram com a modernização. A invenção da roda inaugurou a formação dos primeiros meios de transporte, assim como a construção de jangadas e de pequenos barcos. A domesticação de animais, como acréscimo de força para ser usado tanto como forma individual, como forma de tração puxando uma carroça ou charrete. Grandes mudanças nos transportes vieram, com a invenção das caravelas, e permitiu conectar continentes e aumentar a movimentação comercial. Assim como a posterior invenção do trem, dos carros e dos transportes aéreos aumentaram ainda mais as possibilidades de movimentação dos seres humanos. Os meios de transporte da modernidade englobam todas as categorias de transporte do meio aquático, terrestre e aéreo. Dessa forma, qual a diferença entre transporte coletivo, transporte individual, transporte público e transporte privado? Nas cidades modernas, nós temos muitas possibilidades de locomoção. Sem dúvida, é um fator de extrema importância para a manutenção das cidades. Sobre transporte público coletivo, o serviço de autocarro, ônibus, metrô, barco, comboio e trem, com um percurso, horário e tarifas fixos fornecidos por uma empresa de transporte. Essa empresa pode ser pública ou privada. Alguns fatores positivos, é a possibilidade de transportar muitas pessoas por um preço baixo e evitar congestionamento. Sobre transporte público individual, serviço remunerado de transporte de passageiros, aberto ao público, por intermédio de veículos de aluguel, para a realização de viagens individualizadas, sendo táxis, mototaxis, barcos, rekinchar, carros de aluguel. Sobre transporte privado coletivo, serviço de transporte de passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens com características operacionais exclusivas para cada linha e demanda. Sobre transporte privado e individual, não é um serviço, mas sim um meio de transporte individual, como carros utilizados pelos seus proprietários. Dessa forma, vamos para o questionamento. O que é um transporte público? Transporte público, transporte coletivo, é um sistema de transporte para passageiros por conjunto de viagens, em grupos para uso do público geral, normalmente administrados em horários programados, operados em rotas estabelecidas e que cobram uma taxa por cidade. Qual a importância do transporte público? Além de garantir a mobilidade e ajudar no combate à poluição, os transportes públicos proporcionam muito mais do que isso para a nossa sociedade. Eles são uma importante fonte geradora de emprego formal e renda. Por exemplo, em média, um ônibus cria 5.6 pontos de trabalho. A indústria dos transportes fortalece as relações econômicas, proporciona acesso a serviços como saúde, educação e lazer, além de contribuir para a previdência e a geração de impostos. Quando nós falamos em transportes coletivos, logo é possível pensar em mobilidade, melhoria nas condições de vida nas cidades e até mesmo combate à poluição. Afinal, uma política que privilegia os transportes públicos garante qualidade aos cidadãos. O transporte público é o único meio reconhecido para retirar o excesso de veículos nas ruas. A principal causa dos congestionamentos e poluição que provocam grandes prejuízos financeiros, humanos e ambientais. A geração de empregos formais e renda, com o fator de as indústrias poderem produzir mais com menos mão de obra, há um efeito considerável no aumento da mão de obra informal. Assim, setores que geram postos de trabalho legalizados e contribuem para o aumento da renda, se tornam imprescindíveis na estrutura econômica, seja regional ou nacional. E assim terminamos a apresentação sobre a importância do transporte público para a sociedade. Aqui estão algumas das referências utilizadas para a pesquisa. Muito obrigado por assistirem. Obrigado. Obrigado.